Hoje você vai conhecer um negócio passado de pai para a filha. Eles trabalham com bordados. Como assim? Com bordados? Tá falando sério? Tá falando sério? Então, olha, vamos fazer o seguinte. Vamos chamar essa matéria pra você conferir. Hoje o trabalho é feito por máquinas automatizadas que fazem um bordado rápido e preciso. A pequena loja de bordados em um shopping do centro de Teresina é resultado de consequências e determinação da Hanna. O empreendimento, baseado em tecnologia, no passado foi uma oficina de bordados na Praça Rio Branco, no centro da cidade, onde trabalhava o pai dela. Ele aprendeu a fazer bordado com uma tia, manualmente. E logo depois, nós vimos que, por também uma necessidade financeira, nós vimos que o negócio estava indo pra frente, só que ele não tinha noção de administração, né? Ele só era o empreendedor ali que fazia manualmente aqueles bordados na prática, né? Mas em questão de gerir o negócio, ele não tinha nenhum tipo de instrução. Foi depois que assumiu o negócio com o irmão que ela foi aprender sobre atividade, estudar, pesquisar e investir. Foi literalmente na prática que nós aprendemos, até nas questões mesmo dos programas, porque você tem que ter toda uma instrução, que até então aqui nós não temos nada de curso, de aperfeiçoamento em bordados. E também é um projeto que nós também queremos desenvolver de um futuro próximo, pra poder repassar pra algumas pessoas que querem trabalhar nesse ramo e não tem uma instrução. O nome Rodolfo Bordados não é por acaso, afinal, foi ele quem começou tudo isso há muitos anos. Só que diferente do trabalho manual que ele fazia, hoje a empresa trabalha assim, totalmente automatizado. Atualmente, os computadores ditam o ritmo dos bordados nas peças de vestuário. Pesquisamos, até onde a gente descobriu que tinha máquina, tinha como a gente automatizar esse processo, porque é um processo que, depois das máquinas computadorizadas, ficou mais simples, simples entre aspas, né? De fazer, mas como a gente pode dizer, o nosso custo diminuiu um pouco mais, porque hoje em dia a gente trabalha muito com o tempo, o nosso maior custo é o tempo. Então, o que a gente pode fazer pra diminuir esse tempo? De manual para automatizado. Então, foi aí que nós tivemos a ideia de pesquisar, de procurar, trazemos máquinas de fora, procuramos peças também de fora. Fora isso, né? Tem a questão das manutenções das máquinas, que é algo que tem que ser sempre, que está em dia, né? Algo que tem que estar em dia e auxilia muito na qualidade do nosso bordado. Então, isso tudo a gente teve que ir atrás, na prática, errando e aprendendo e descobrindo. E eu acho que é assim mesmo que o empreendedor tem que fazer, né? A Rodolfo Bordados trabalha principalmente com bordados em jalecos para estudantes universitários, fardamentos de escolas e empresas. A comercialização e as encomendas também são feitas com a ajuda da tecnologia. As redes sociais são a principal ferramenta de divulgação. Redes sociais, fundamental. Nós, hoje em dia, estamos no Instagram, trabalhamos com... Estamos desenvolvendo ainda um site, né? Na verdade, para a gente poder aumentar mais ainda esse público. Mas, hoje em dia, a nossa venda maior é pelo Instagram. A gente trabalha com promoções através do Instagram e é aí que a maioria dos nossos clientes chegam até nós. Passados oito anos, a Hanna agradece o empurrão que a vida lhe deu para dentro da Rodolfo Bordados. Realizada, orgulhosa também, porém, ainda é pouco pelo tanto que eu quero conquistar. Não digo em questão somente financeira, mas é algo de realização pessoal mesmo. É algo que surgiu de um propósito, de uma dor, na verdade, da nossa família, que, hoje em dia, virou uma forma de sustento. Só que eu acho que não é sobre você Ah, só porque o seu pai fazia, você vai fazer também. Foi algo onde eu me descobri. Que, até então, eu não sabia. Eu cheguei aqui perdida. Eu não sabia o que eu queria da minha vida. Eu não sabia de nada. Foi aqui onde eu me descobri. E que bom que eu me descobri aqui. Os meus filhos que veio, sabe, para dar esse gás mais ainda. E agora é só bola para frente e lutar. Porque força a gente tem. Minha querida, que orgulho de você, viu? Que menina maravilhosa. Fala bem, se comunica bem. Tem perseverança. Tchau.